Fala galera do youtube e aqui é o DENER e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje rapaziada eu vou mostrar a vocês a como botar o link do canal na descrição, beleza? Eu vou estar usando o aplicativo youtube studio aqui Se eu conseguir vai estar aí na descrição, pode baixar aí, é muito bom, é de graça Você pode, aqui é o meu último vídeo aqui, você pode editar o nome, a foto de capa do vídeo, a descrição do vídeo E tem mais coisa aqui, filmes, desenhos, esportes, jogos, música e pode botar tudo isso aí galera Mas vou, vou estar ensinando a vocês como botar o canal da descrição da outra pessoa Vou usar o canal do Tiny Lay Por, valeu por aí, vou usar o canal dele aí Então a primeira coisa, você vai no youtube Tá escutando a música aqui E... Vou pesquisar aqui né TD Gameplay E aí galera, achei o canal do cara aqui Aí você vai aqui em cima nos três pontinhos Bota Compartilhar e copiar link Aí eu vou lá no meu aplicativo aqui Entrar no meu aplicativo aqui Esse vídeo tá saindo hoje galera Por causa, hoje sábado Por quê? Porque esse quarto não saiu o vídeo É por isso Galera Calma aí velho Que a pouco eu volto E aí galera, voltei aí Eu vou estar aqui aqui Tá aqui aqui É o canal do Tai Itapi Tai N Tinha sempre escreveu errado Aí você vai pressionar aqui Colar Aí tá feito aqui Tá feito E aí tá feito galera Agora eu vou conferir aqui Conferindo aqui Vamos ver se tá aqui Deixa o meu canal aqui Ai ai Esperando aqui Esperando 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 Aqui Galera Chegamos ao 134 Valeu Muito obrigado galera Que louco velho 134 inscritos aí Vou estar abrindo o vídeo aqui E vai tá aqui na descrição Aí ó galera O canal do Tai Nel vai tá aqui Deixa eu clicar aqui Aí Estar carregando aqui O canal dele Ó Tá aí galera Então Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like E se inscreve no canal Pra não chegar a 140 Logo 134 Ganhamos inscrito Hoje Que foda Mas tá tranquilo Galera Então Deixa o like Se inscreve no canal Ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo E Até a próxima Falou Valeu E é nóis Foi E é você Foda 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 Foda